O que foi plantado no campo só vai chegar até a mesa se o produtor tiver como retirar a safra. Está muito difícil, nós não temos acesso para a BR, não tem ponto. As estradas rurais de Alto Paraíso estão cheias de atoleiros. É tanta lama que os caminhões que transportam os grãos ficam atolados pelo caminho. Dá para arriscar não, porque de repente escorrega, o caminhão escorregado pode querer tombar. E aí o prejuízo para o caminhão e para a soja do homem vai derramar. Tem muita sorra para tirar ainda, muito lavou e estrada não tem condições, está péssimo. A região tem 4.500 hectares de soja plantados e pronta para ser colhida. Isso sem contar o arroz, que tem quase a mesma quantidade de área plantada e já está sendo colhido. Na propriedade do seu Juarez Scherer, a soja já está quase no ponto da colheita. Mas a preocupação dele agora não é colher, e sim como fazer chegar os grãos até os armazéns pelas estradas que estão ruins. O percurso está dando uma volta de uns 140, 150 quilômetros a mais. Nós temos que voltar 100 quilômetros para pegar a CESA BR e subir mais 100 para voltar para o secador. Ou seja, o lucro está indo para o brejo. O lucro vai tudo em transtorno, em frete e desvio de ponte. O ano mesmo, o ano anterior aqui, a estrada está arrumada porque nós arrumamos por conta. A rodovia estadual 457, ou travessão do B40, como é conhecida por aqui, é a única estrada para o escoamento da safra. Se não bastasse os atoleiros, a ponte por onde os caminhões deveriam passar caiu por falta de manutenção. A ponte caiu há quase um ano. De lá para cá, tanto os moradores como os produtores são obrigados a pegar um desvio, que aumenta o percurso em pelo menos 120 quilômetros. Uma balsa foi instalada aqui para atravessar os carros de um lado para o outro. O valor é R$ 20,00. E muitos moradores e produtores preferem passar por aqui para evitar o percurso do desvio, que está em piores condições que a RO. O desvio é por essa estrada, onde a maior parte do trecho está embaixo d'água. Onde não tem água, tem a lama, que torna ainda mais difícil a passagem de carros e caminhões. Essa indústria de água mineral está no caminho do descaso e acumula prejuízos que chegam a R$ 110 mil por mês. Já perdeu pelo menos cinco clientes que desistiram de comprar aqui, porque os caminhões ficam presos nos atoleiros e não conseguem chegar. Atrasa as entregas lá, o cliente fica sem água. E aí isso tudo é um transtorno, é ruim demais. Todo lugar que você pensar em passar está ruim. Tem atoleiro, nós estamos com duas pontes caídas, que a gente precisa, depende dos clientes, né, para trabalhar. Sem eles nós não trabalhamos, né. Agora outra ponte também foi condenada, a RO459, que também é estadual e que foi interditada e não tem data para ser liberada. É mais um acesso à região que fica cada dia mais isolada. O DR informou que está fazendo a manutenção das estradas, mas o período chuvoso atrapalha os trabalhos. Disse ainda que é preciso esperar o fim do período chuvoso para iniciar a recuperação das pontes.